E é meu lugar, onde plantei meu canteiro Onde lancei a semente do meu sonho brasileiro Há um encanto diferente em cada canto que passo Em cada encontro que vejo, há um sorriso, há um abraço Canta, minha gente, que seu canto tem mais valor Traz a marca do trabalho, da alegria e do amor Canta, minha gente, que aqui mora o meu coração Escrevendo sua história na vanguarda dessa nação É meu lugar, minha gente!